O Sol O sol dessa noite madrugou para nos juntar Avenenamos a terra, embriagamos o mar Senta os raios na pele, queimam por dentro Deixa o teu corpo arder, é por ele que aqui entro Eu sei que a voz das tuas ondas me levou a entrar No eterno mergulho de quem nunca pensou nadar ao teu lado Ficarei para sempre, vivendo nessa madrugada Ficarei para sempre, marcando espaço no nada Ficarei para sempre, com um perfume no teu amuleto Esse nada que agora é o palco, onde ensaiamos o dueto Acordei a natureza em mim, vivem dois no paraíso Quem nos sustenta no céu pode fazer-nos cair Abraçarei o teu corpo, para não cair sozinha Somos um no chão, seja a pele com a carne Bebi a tua voz, tenho outro eu em mim Gritam as duas lado a lado, o grito dos nossos medos E eternamente sós, jovens sem fim São as promessas que escrevo, já nem as conto pelos dedos Não sei que a voz das tuas ondas me levou a entrar No eterno mergulho de quem nunca pensou nadar ao teu lado Ficarei para sempre, vivendo nessa madrugada Ficarei para sempre, marcando espaço no nada Ficarei para sempre, como um perfume no teu amuleto Esse nada que agora é o palco Ficarei para sempre, vivendo nessa madrugada Ficarei para sempre, marcando espaço no nada Ficarei para sempre, como um perfume no teu amuleto Esse nada que agora é o palco Onde ensaiamos o dueto Ficarei para sempre, marcando espaço no teu amuleto Ficarei para sempre, marcando espaço no teu amuleto